Tem 22 anos, ainda recupera das agressões. É que eu vinha ontem à noite aqui com a minha esposa e com um colega meu, vinha acabar de fazer uma ganza aqui. E eles pararam no outro lado da estrada e eles estavam a dizer que eu estava a acusar com eles. Quando foi revistado, tinha uma faca no bolso. Não fiz mal a ninguém, eu vinha com a minha esposa, eles agrediram a minha esposa, agrediram-me a mim aqui. É só o que eu tenho a dizer, isso eu acho que foi um ato de racismo. Não tinha uma arma branca consigo? Tinha uma faca pequena. Eu acho que isto não tem mal. Eu tinha acabado de comprar isto na feira da ladra.